Me larga, eu mato o desgraçado, olha! Calma, chupuca! Calma, meu filho! Quem é filho? O que é meu pai? Já morreu! Calma, chupuca! 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 Música Vamos dar atenção a receber esse negócio. Isso mesmo, Sr. Roberto. Nunca levamos esse saforo para casa. Sempre acompanhamos o seu leão em tudo. Vamos acabar com a festa! A festa deve ser na superativa. Vamos para lá! Seu Vigário! Seu Vigário! Que desgraça, seu Vigário! Precisamos pôr um paradeiro nisso tudo. Mas o que aconteceu, Dona Inácia? Meu marido deu ó, João. Meu marido deu ó, João. O senhor Roberto e os capangas para ir à casa do Fufuca tirar satisfação. Vamos acabar com a festa, seu Vigário. Eu já disse, seu senhor. Precisamos ir à cidade grande para conversarmos com o delegado de carreira a fim de substituir esse homem. Sim, mas é mais urgente irmos primeiro à pensão para evitarmos qualquer acidente. Acalme-se, Dona Inácia. Acalme-se. Volte para sua casa. Vem, vamos tomar meu cargo. . . Obrigado. O senhor não foi convidado, mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. Meu prazer, eu vi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças pra fora, o que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engoliu o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? Que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Pare, pare, pare! Saia! 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 Saia daqui! Vamos suas caras! Saia daqui! Quê deu ônibus? Chega ônibus! Chega ônibus! Me larga! Eu mato o desgraçado! Calma. Calma, meu filho! Calma, meu filho! Quem é filho ônibus? Meu pai já morreu! Deus te abençoe, meu filho. Não faço mais isso, Vigário. Não, esse não se faz.